Abertura 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 O nosso amor já se confia, não meia procurar Me lhe diz outra vez, quando o nosso amor já se envolve Não meia procurar, mas eu me acho Sobre as amargades aqui, te disse que não estou As bênçãos estão, quando a salenão desperta um dia É a palavra, não meia procurar, e depois de um decoral Pode não apagar Tanta cedão pode cantar, então A luz que não se tem, fora de ocasião Eu não meia, não meia procurar, mas eu me acho Não adianta mais, morrer atrás assim Pois o nosso amor já se confia, não meia procurar Não meia procurar O nosso amor já se confia, não meia procurar Não meia procurar Não meia procurar